Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Aguaíno realiza nesta noite, em sessão somente, de entrega das morrarias, mulher advogada e mulher que faz. Para concorrer a mesa principal, convidamos o vereador Edmundo Marte González Júnior, presidente da Câmara Municipal de Aguaíno. Vereador Odair Costa da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Aguaíno. Vereador Igor Porte, secretário da Câmara Municipal de Aguaíno. Representando a OAP de Aguaíno, doutora Ana Paula Buda. Convidamos também, para tomar em seus assentos, os vereadores. Carlos José dos Santos. Vereador Celso Augusto Castelo de Moraes. Vereador Edilson Ricardo Ferreira Guilherme. Vereador Luiz Antônio Milanesi. Vereador Luiz Antônio Milanesi. Vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Vereador Paulo César Gandô Vinhadon. Vereador Romanov. Vereador Sérgio Luiz Alcântara Marlosi. Anunciamos os homenageados desta noite e convidamos para ocupar em seus lugares a honraria mulher advogada comigo, doutora Arlene Maria Eloy Patrão doutora Ana Lúcia Palinquinão a honraria mulher que faz convido senhora Andréia Voltaré Viana Pelissari senhora Cardolini Dezena senhora Itineia Diogo Antônio Campos senhora Érica Cristina Costa Rodrigues Valente senhora Tânia Santos Bambardo Silva convidamos a todos para que em posição de respeito acompanhem a execução do Rio Nacional e o do município senhora Moura Pelissari senhora Mãe Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Convido o vereador Otair Costa da Silva Para que juntamente com o presidente da casa Faça a entrega da honaria Novelha Teada A senhora Tânia Santos Valparo Silva Convido os vereadores Paulo, César, Antônio e Adol E Dilson Ficar Para que juntamente com o presidente da casa Faça a entrega da honaria Novelha Teada A senhora Érica Cristina Costa Rodrigues Valim A senhora Convido o vereador Ivor Porte Para que juntamente com o presidente da casa Faça a entrega da honaria Aovelha Teada A senhora Pedireira Diogo Contão e Panos Para que juntamente com o presidente da casa A senhora 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 Finalizada a senhora Finalizada a entrega das honarias Concedemos a palavra A os manejados Que dela Queiram fazer uso Já A senhora A senhora A senhora As demais mulheres Do nosso princípio de Havaí Que nós Em todas as áreas Da saúde Do comércio Da indústria Da educação E a mulher advogada São mulheres Que realmente fazem A diferença Não importando A área Que ela atua Então Eu me sinto muito honrada Muito ilisonjeada De ser escolhida Então Parabenizando As minhas colegas Pela mulher que faz E pela mulher advogada Eu gostaria de agradecer Primeiramente A Deus Por Ele Me dar o dom da vida E me dar a saúde Para eu conseguir Trabalhar todos os dias E fazer o meu trabalho Da melhor maneira Agradecer também A minha família Que muito me apoia E sempre Está presente Em tudo que eu faço E compreende Muitas vezes A ausência Porque as vezes A gente tem que estudar muito E se ausentar Então Eu agradeço A minha família Pelo apoio Que eles me dão A minha equipe Guerreira Que hoje Nós temos Duas representantes Da creche Doutora Terezinha Que sem a ajuda Da minha equipe Com certeza Muitas coisas Do que eu faço Eu não conseguiria fazer Então eu quero agradecer Imensamente A minha equipe De trabalho Que também Muito me apoia Agradecer aos pais Eu estou vendo E mais precioso Sobre os nossos cuidados Que é o seu bebê Que é o seu filho Gostaria A responsabilidade A responsabilidade nossa Agora aumenta Se fizer Esse é o seu bebê Para o sucesso Boa noite Mais alguma Advogada Doutora Terezinha E meu nome Acredito em nome de todas Como é o destaque A importância Da mulher Na coelhan Na composição Não só da família Mas também de todo O universo Que gera Conhecimento Ringueta Serviços Enfim A mulher Está presente em tudo Não só Na função primordial Dela Como mãe Como mulher Mas também Na área profissional E eu gostaria De destacar aqui Que nós somos Um município Agrícola E Não só Na área De indústria Comércio Serviços Mas também Na agricultura Hoje nós temos Um enorme Número de mulheres Se dedicando A agricultura E fazendo O nosso município Crescer um pouco mais Né Como agricultora Que eu sou também Me orgulho muito disso Eu Chamo a atenção Para que cada um Valorize Aquela mulher Que existe Dentro de casa Né A mãe A esposa A professora A profissional Aquela mulher Que milita Na saúde Na educação Na cultura Vamos valorizar Vamos valorizar O papel Da mulher Porque Ela é assim Como diziam Os antigos O esteio De uma família Né Enfim É isso daí Eu quero parabenizar Todas as mulheres Aguaianas E que Essa homenagem Que nos fazem Hoje Que eu quero agradecer A todos os vereadores A honraria A atenção Ao meu nome Né Eu estou aqui Em Aguaí Desde 68 E eu me sinto Muito valorizado Eu amo Essa cidade Então Que cada mulher Mulher Aguaiana Receba o devido Valor Que ela merece Muito obrigada A todos Mais alguma Hinojada A gente Fazer Música A palavra Senhor presidente Meia Diretora Novos Diretores Senhoras Aqui Presente Primeiramente Eu gostaria De agradecer Por esse privilégio De estar aqui Recebendo Essa homenagem E representando As funcionárias Públicas Do município Em especial Eu Fico muito Desonteada De ser uma jovem Entre essas Grandes mulheres Que eu me espelho Todos os dias Que são mulheres Que estudam Que se atualizam Que contribuem Para a sociedade Para o mercado De trabalho Que sonham Um futuro melhor Para o país Para a sociedade Do município De Aguaí E reinterro Agradecimento Aos vereadores Que acreditam Em mim No meu potencial Todos os dias Me incentivam Sempre estão Do meu lado E eu sou muito grata A Deus Pelo meu trabalho Pela minha família Que sempre me apoia E Obrigada Mais um comentário A mim, assim, o que me deixou feliz e surpresa. Muitas vezes fazemos um trabalho, olhamos com a sociedade, dedicamos um tempo, às vezes, até além daquilo que podemos, mas, digamos, assim, às vezes, um convívio em família, por dedicação ao trabalho. Então, uma homenagem dessa, assim, se faz, assim, uma valorização, né? Em relação a essa dedicação. E gostaria de parabenizar a todas as mulheres, as homenageadas, as agraianas e acho que todas as mulheres desse país que vêm cada vez mais se destacando, né? Fuscando o seu lugar. Não foi fácil, uma luta de muitos anos. Então, assim, eu estou muito feliz pela homenagem. Agradeço a todos e uma boa noite. Mais alguma homenageada? Se a gente vai ser gostosa de falar. Passo a palavra à doutora Ana Paula Lula, representando a OV de Acaíba. Senhora Presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhoras e senhores. Antes de mais nada, como funcionária dessa Casa Mulher, eu queria dizer que eu fico muito feliz com essa homenageada, onde os vereadores reconhecem o favor da mulher. Quero parabenizar, em especial, minha colega, Carol, merecido que o Carol, parabéns. E a todas essas mulheres que aqui se destacam esse ano. Meus parabéns. Agora, como representante da OV de Aguaíba, em nome do nosso presidente, eu parabenizo, além das homenageadas, em especial, as minhas duas colegas, a doutora Elaine e a doutora Ana Lúcia. Advogadas, guerreiras e combativos, e descritoras da homenagem recebida. Parabéns, doutoras. Eu acho que nenhuma poderia ser mais crescedora do que vocês duas esse ano. Parabéns. Muito obrigada. Nesse momento, eu passo a palavra ao Sr. Presidente Edinho Martins. Vou quebrar um pouquinho do protocolo que foi colocado aqui. Novamente agradecendo a todo mundo. E destacar a importância da mulher hoje na sociedade atual. Antigamente, a gente tinha mulher dentro de casa, preocupada com fazer comida com o marido, que lá nas crianças. E hoje a gente tem a mulher ali empunhando armas, pilotando aviões e conduzindo paríses. A gente vê talvez uma das maiores competências do mundo, sendo dirigida por um deles, na exemplo da Alemanha. Então, hoje as mulheres estão em condições de igualdade com os homens. Se não em superioridade, né? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que fica rodeada com as mulheres. Tenho minha esposa, minha filha, minha mãe, meu irmão. É que o que eu falo, quando eles estão no meio difícil, elas usam papo, está na dificuldade, é o braço delas que a gente tem. E quando está tudo bem, elas que tumultuam. Então, a gente tem que aprender a combinar com elas. Mas é muito bom sem elas, a gente acaba não vivendo. Então, sem a mulher, o que seria do homem? Esse ditado a gente tem que sempre estar reiterando ele. E ontem, coincidentemente, a gente teve um jantar, a Paula estava junto, o Luizão estava junto, e uma pessoa se tomou com uma passagem do casal urbano. E aquilo foi em meio de encontro com essa realidade que a gente está vivendo hoje. Disseram que depois de eleito, a Paula foi numa lanchonete que estava de menores nos Estados Unidos. Foram com o meu lanche. Coincidentemente, a Michelle Obama encontrou ali um homem que ela serviu e falou, Obama, esse homem foi meu namorado. Aí ele se pelotou, ele estuprou o Beto, falou, sabe, se você casasse com ele, você não seria a primeira dama dos Estados Unidos. Aí ela espontaneamente respondeu, Talvez a sua resposta seria essa. Talvez se eu tivesse que ir casado com ele, você não seria o presidente dos Estados Unidos. Então, talvez isso reforce ainda mais a importância da mulher que ela é de hoje. Então, Café, eu tenho aqui que paralisar, vocês estão representando todas as mulheres aguaianas. Desejar muita sorte a vocês, e desejar muita sorte a todas as mulheres que estão na sociedade. continuem se fazendo representar cada vez mais, continuem honrando as suas profissões, e continuem se fazendo presente aqui nessa casa. A Cláudia de Vereadores já aguentam sempre portas abertas para vocês, e sejam sempre muito bem-vindos. Manifestamos aqui nossos agradecimentos a todas as pessoas que, através de suas fofas presenças, prestigiaram essas homenagens às ilustres cidadãs aguaianas. Cumpridas as determinações legais de sua lei, devem encerrar a presente sessão. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos